E aí galera, meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como colocar uma música nos stories do Instagram. Por exemplo, você vai postar um story e quer que durante o seu story fique rolando essa música. Uma música específica que você já conhece ou algum artista que você goste. Então eu vou ensinar para vocês com um story como foto e um story vídeo. Por exemplo, um vídeo que você já tenha gravado, você quer somente colocar a música no fundo desse vídeo. Então a gente vai utilizar o próprio explorar de músicas do Instagram. Então lembrando aqui, eu ainda não encontrei nenhuma música no Instagram que não tenha, mas pode acontecer de alguma música específica que você queira não ter ainda. O que a gente vai fazer? Abrir o Instagram, a gente clica ali no botão de criação e aqui a gente vai clicar em story. Para a gente entrar normalmente no story, né? Aí ele pergunta se você quer utilizar uma foto já da galeria ou câmera. Nós vamos optar pela opção câmera. Aí eu vou tirar uma foto aqui e agora a gente vai inserir a música nessa postagem. Então a gente vai clicar aqui no botão de figurinha e a gente vai clicar em música, que está aqui do lado de GIFs, tá? Então clicando em música, ele abre para a gente aqui o explorar de músicas do Instagram. Já tem algumas opções de música aqui e aqui a gente tem uma opção de categorias de músicas, ó, carnaval, sambas, animado e etc. Tem gêneros e categorias aqui. Se você quer uma música ou artista específico, você vai ali na busca e joga, por exemplo, Lady Gaga. Ó, que aí a gente acha todas as músicas da artista, né? Ou você pode procurar a própria música pelo nome dela. Vou selecionar qualquer música aqui. Ó, e aqui embaixo a gente vai ter as opções de como que essa música vai ficar disposta na sua tela. Então a gente tem essa forma de letra maior, né? Mais chamativa, a gente tem esse aqui. Ó, tem várias opções na verdade. Você vai rolando aí para ver qual opção você prefere. E aqui embaixo a gente tem basicamente um monitorzinho da parte da música que vai tocar. Então se a gente arrasta, se a gente arrasta, tá vendo que ele troca a parte da música? Então aqui você pode selecionar os pontinhos que estão coloridos, né? São as partes da música que as pessoas mais utilizam, tá? Que mais foram utilizadas no Story. Então você seleciona a parte. Aqui em cima a gente tem a cor, opa, a cor da fonte. Ó, que ele pode ficar em várias cores. E a gente clica ali no Vzinho. Então aqui a gente agora direciona em que parte da tela você quer que toque a música. Ou você também tem a opção de arrastar para o lado, ó. E sumir com essa letra. Só que aí você tem que arrastar rápido, tá vendo? Que a música ainda está tocando. Só que está sem aquele monte de letra na tela, tá? Então aí é só postar o vídeo e pronto. Então quem tiver alguma dúvida pode colocar nos comentários. E quem gostou desse vídeo já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos do canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!